Capítulo 16 Gwynefa jazia de olhos bem abertos no escuro, esperando pelos passos de Lancelot, mas pensava em Morgauz sorrindo, quase com lacívia enquanto murmurava. Ah, eu tenho inveja de você, minha querida. Cormac é um belo rapaz e bem robusto, mas não tem nada da graça e da beleza de seu amante. Gwynefa abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Quem era ela para criticar Morgauz enquanto fazia a mesma coisa? Mas era perigoso demais. O bispo, no último domingo, fizeram um sermão sobre o grande mandamento contra o adultério, dizendo que a castidade das esposas estava na raiz do modo de vida cristão, já que, somente pela castidade do casamento, as mulheres redimiam o pecado de Eva. Gwynefa se lembrou da história da mulher adulta que levaram a Cristo. Ele disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Não havia ninguém inocente para jogar a pedra, mas ali em sua corte havia muitos sem pecado, como o próprio Arthur, para jogar aquela pedra. Cristo, disse a mulher, vai e de agora em diante não peques mais. E isso era o que precisava fazer. Não era o corpo dele que desejava. Morgauze, dando risinhos ao falar do jovem vigoroso que era seu amante, jamais teria acreditado em como aquilo fazia tão pouca diferença para eles. Com frequência, de fato, ele a tomara de maneira pecaminosa e desonrosa apenas naqueles primeiros anos, quando tinha um consentimento de Arthur para tentar fazer com que Gwynefa desse um herdeiro ao reino. Havia outras maneiras de se encontrar prazer que, de algum modo, pareciam menos despudoradas, não configurando uma violação dos direitos maritais de Arthur sobre seu corpo. E, ainda assim, não se tratava de um desejo violento ou uma necessidade de ficar com ele. Era uma coisa, pensou, mais da alma do que do corpo, Então, por que um Deus de amor condenaria uma coisa dessa? Poderia condenar o pecado que haviam cometido, pelo qual fizeram a penitência repetidamente, mas como poderia condenar isso, que era o amor mais verdadeiro do coração? Não tirei de Arthur nada que ele quisesse ou precisasse de mim. Ele precisa ter uma rainha, uma senhora, para cuidar de seu castelo. Além disso, queria de mim apenas um filho. E não fui eu, mas Deus, quem negou isso a ele? O brilho de uma pequena lanterna no escuro a confundiu. Por um instante, viu que lhe parecia um rosto amado, rejuvenescido, Então, percebeu quem deveria ser. Como se atreve? Minhas damas não estão tão longe a ponto de não ouvirem meus gritos, e ninguém acreditará que eu o chamei aqui. Fique quieta. Há uma faca em sua garganta, senhora. E quando ela se encolheu puxando a roupa de cama, ele debochou. Ah, não se lisonjeie, senhora. Não vim estuprá-la. Seus charmes são velhos demais para mim, minha senhora, e muito usados. Basta! Ah, disse uma voz no escuro atrás de Gwilion. Não zumbi dela, homem. Isso é um negócio sujo, espionar nas portas dos quartos, e gostaria que jamais tivesse sabido disso. Quietos, todos vocês, voltem para os seus aposentos. Ela reconheceu o rosto de Gawain, quando seus olhos se acostumaram com a penumbra, e, além dele, uma forma conhecida. Gareth, o que faz aqui? Ela perguntou, entristecida. Pensei que era o melhor amigo de Lancelot. Gareth, ele respondeu com seriedade. Vim para que lhe façam apenas justiça. Ele fez um gesto desdenhoso para Gwilion. Cortaria a própria garganta e deixaria que fosse acusada de assassinato. Fiquem quietos, disse Gwilion, e a luz se apagou. Gwilion sentiu o fio da faca em sua garganta. Se disser uma sílaba para avisá-lo, senhora, vou cortar sua garganta e correr o risco de explicar os motivos a meu senhor Arthur. A ponta afundou até que Gwilion, retraindo-se de dor, se perguntou se havia sangrado. Podia ouvir barulhinhos, o farfalhar de roupas, o som das armas rapidamente abafado? Quantos homens ele trouxera para essa emboscada? Ficou em silêncio, torcendo as mãos de desespero. Se ao menos pudesse avisar Lancelot, mas estava como um animalzinho na armadilha, indefesa. Os minutos se arrastavam para a mulher presa, silenciosa entre os travesseiros e a faca. Depois de um longo tempo, ouviu um pequeno som, um assovio baixo como o chamado de um pássaro. Gwilion sentiu que seus músculos se retezavam e perguntou em um sussurro rouco. É o sinal do Lancelot. Ele apertou a faca de novo na pele de sua garganta e ela sussurrou suando de medo. Sim. Ela sentiu a palha ao seu lado farfalhar enquanto ele mudava de posição. Há uma dúzia de homens neste aposento. Se tentar avisá-lo, vai morrer em três segundos. Ela ouviu os sons na antecâmera, o manto de Lancelot, a espada. Ah, Deus! Eles o pegariam nu e desarmado. Ela se retezou novamente, sentindo antecipadamente a faca se enterrar em seu corpo, mas, de algum modo, precisava avisá-lo, precisava gritar, abrir os lábios, mas Gwilion era a visão? Como ele sabia? Apertou a mão cruelmente sobre seu rosto, sufocando o grito. Ela se retorceu sob a mão sufocante, então sentiu o peso de Lancelot na cama. Gwilion — Ele sussurrou. — Qual o problema? Ouvi seu grito, amada. Ela conseguiu se livrar da mão que a cobria. — Corra! É um truque! Uma armadilha! — Inferno! Ela podia senti-lo pulando para trás como um gato. A lanterna de Gwilion brilhou. De algum modo, a luz foi passando de mão em mão até que o cômodo estivesse iluminado. E Gawain, Kai e Gareth, com uma dúzia de formas na sombra atrás dele, se adiantaram. Gwilion se amontoou sob as cobertas e Lancelot ficou imóvel, nu e desarmado. — Mordret! Ele disse com desprezo. — Um truque desse é digno de você. Gawain disse formalmente. — Em nome do rei Lancelot, eu o acuso de alta traição. Dê-me sua espada. — Deixe disso! — Disse Gwilion. — Vá lá e apegue! — Gareth? Em nome de Deus? Por que se prestou a esse papel? Os olhos de Gareth brilhavam como se estivessem cheios de lágrimas sob a luz da lanterna. — Jamais acreditei nisso, Lancelot. Preferiria ter morrido em batalha antes de ver este dia chegar. Lancelot baixou a cabeça e Gwinephar viu seus olhos em pânico, movendo-se pelo cômodo. Ele murmurou. — Ah, Deus! — Ah, Deus! — Pele enorme olhou dessa maneira quando vieram com as tochas para me flagrar na cama de Elaine. — Preciso trair todos! — Todos! Ela queria alcançá-lo, chorar de dor e de pena, abrigá-lo em seus braços, mas ele não a olhava. — Sua espada! — Disse Gwine em voz baixa. — E vista-se, Lancelot! — Não o levarei nu e em desgraça à presença de Arthur. Há testemunhas suficientes de sua vergonha. — Não deixe que ele pegue a espada! — protestou uma voz sem rosto na escuridão. Mas Gwine a silenciou com um gesto desdenhoso. Lancelot se virou lentamente, indo para a pequena antecâmara onde havia deixado as roupas, a armadura e as armas. Ela o ouviu colocando as roupas. Gareth se levantou, a mão na espada, quando Lancelot voltou para o quarto vestido, mas desarmado, as mãos à vista. — Fico feliz por você por seguir conosco em silêncio. — Mãe! E ele se virou para as sombras e Gwynefa viu com constenação a rainha Morgauze de pé ali. — Cuide da rainha! Ela ficará sob seus cuidados até que Arthur possa lidar com ela. Morgauze se aproximou do lado da cama. Gwynefa jamais notara como ela era grande e como a linha de seu queixo era bem marcada. — Venha, senhora, coloque o vestido e eu a ajudo a prender o cabelo. Não queira parecer nua e desavergonhada diante do rei e fique feliz por haver uma mulher aqui. Estes homens olhou para eles com desdém. — Queriam esperar até que pudessem flagrá-lo literalmente dentro de você. Gwynefa se encolheu com a brutalidade das palavras. Devagar, com dedos lentos, começou a puxar o vestido. — Preciso me vestir diante de todos estes homens? — Gwynefa não esperou pela resposta de Morgauze. Ele disse, — Não tente nos enganar, mulher desavergonhada. Ouse fingir que tem alguma decência ou recato. Coloque esse vestido, senhora, ou minha mãe vai enrolá-lo nele como se fosse um saco. Ele a chama de mãe? — Não é surpresa nenhuma que Gwynefa seja cruel e impiedoso, tendo sido criado pela rainha de Lodian. Mas Gwynefa sempre vira em Morgauze apenas uma mulher preguiçosa, alegre e gananciosa. — O que a levara a isso? Sentou-se quieta, apertando os laços dos sapatos. Lancelot disse em voz baixa, — É minha espada a que quer, então? — Sabe disso, respondeu Gwyne. — Ora, então? Movendo-se quase mais rápido do que os olhos podiam acompanhar, Lancelot pulou sobre Gwyne e com outro movimento felino estava com a espada dele na mão. — Venha e pegue! — Maldito seja! Ele investiu com a espada de Gareth contra Gwyne, que caiu sobre a cama, urrando, sangrando com um grande corte nas costas. Então, quando Kai se adiantou com a espada na mão, Lancelot pegou uma almofada da cama e o empurrou para trás e ele caiu sobre os homens que avançavam, fazendo com que tropeçassem. Ele pulou sobre a cama e disse em voz baixa para Gwyne — Fique totalmente imóvel e se prepare! Ela ofegou, encolhendo-se em um canto. Os homens atacaram Lancelot de novo. Ele passou por um deles, atracou-se brevemente com o outro e sobre aquele corpo e vestiu contra alguém que atacava nas sombras. A forma gigante de Gareth lentamente se amontoou no chão. Lancelot já lutava com outra pessoa, mas Gwyne, sangrando, gritou — Gareth! E se jogou sobre o corpo do irmão de criação. Naquela terrível pausa de dor, enquanto Gwyne se ajoelhava soluçando sobre o corpo de Gareth, Gwyne far sentiu Lancelot tomá-la nos braços, matar alguém na porta. Nunca soube quem era. E então, ficar de pé no corredor e ele a empurrava com uma pressa frenética na frente dele. Alguém o atacou e Lancelot o matou e seguiram correndo. — Vá para a estrebaria! — Ele arquejou. — Cavalos! E para fora daqui! Rápido! — Espere! Ela o pegou pelo braço. — Se nos colocarmos à mercê de Arthur ou se você escapar e eu ficar e o enfrentar. — Gareth talvez quisesse justiça, mas com a mão de Gwyne nisso, acha que algum de nós chegaria vivo ao rei, eu lhe dei um bom nome, Mordred. Ele correu com ela para os estábulos, jogou rapidamente uma cela sobre seu cavalo. — Não há tempo de encontrar o seu. Venha na minha garupa e segure-se bem. Teremos de passar pelos guardas no portão. E Gwyne far percebeu que via um novo Lancelot, não seu amante, mas o guerreiro endurecido. Quantos homens ele matara naquela noite? Não teve tempo de sentir medo enquanto ele a levantava para cima do cavalo e pulava para a frente dela. — Segure-se em mim. Não terei tempo de cuidar de você. Ele então virou e lhe deu um longo beijo. — Isso tudo é minha culpa. Deveria saber que aquele bastardo dos infernos estaria espionando. Bem, o que quer que aconteça ao menos acabou. Sem mais mentiras, não nos esconderemos mais. Você é minha para sempre. E ele parou de falar. Podia senti-lo estremecendo, mas ele se virou com selvageria para agarrar as rédeas. — E agora vamos! Mordaus olhava horrorizado enquanto William, chorando, curvava-se sobre o filho mais novo dela. Palavras ditas sem total seriedade anos antes. Gwydion havia se recusado a entrar no lado oposto de Gareth, mesmo em uma batalha simulada. — Pareceu-me que você jazia morribundo, ele havia dito, e soube que era por minha causa que jazia sem vida. Não arriscarei esse destino. Lancelot fizera aquilo. Lancelot, a quem Gareth sempre amara mais que qualquer homem. Um dos homens no quarto deu um passo à frente e disse, — Eles estão escapando! — Acha que me importo com isso? Gwydion se contraiu e Morgauze percebeu que ele sangrava, que seu sangue escorria e se misturava ao de Gareth no chão do aposento. Então, pegou o lençol de linho da cama, rasgou-o e o colocou na ferida de Gwydion. Gawain disse sombriamente, — Nenhum homem em toda a Bretanha os esconderá agora. Lancelot é um párea em todos os lugares. Foi flagrado em traição ao rei e sua própria vida está condenada. Deus, como gostaria que isso não tivesse chegado a este ponto? Ele se aproximou, observou o ferimento de Gwydion e então deu de ombros. — Nada mais que um corte. Veja, o sangramento já está estancando, vai se curar, mas não poderá sentar-se direito por alguns dias. Gawain A voz dele falhou. Aquele homem grande, bruto e grisalho começou a chorar como uma criança. — Gareth, teve uma sorte pior e vou tirar a vida de Lancelot por isso ou morrerei nas mãos dele. Ah, Deus, Gareth, meu pequeno, meu irmãozinho. E Gawain se curvou e aninhou o grande corpo contra si. Ele disse com a voz grossa entre soluços. valeu a pena Gwydion. Valeu a vida de Gareth. Venha, meu rapaz, disse Morgauze com a garganta fechada. Gareth, seu bebê, seu último filho. Ela o tinha perdido. Havia muito tempo para Arthur, mas ainda se lembrava de um menino de cabelos claros segurando na mão um cavaleiro de madeira pintado. E um dia eu e você iremos em uma missão juntos, Sir Lancelot. Sempre pre Lancelot. Mas agora Lancelot havia se cedido em todos os lugares. As mãos de cada homem estariam contra ele e ainda havia Gwydion, seu amado, que um dia seria rei e sentou-se ao lado dele. vamos meu rapaz venha não pode fazer nada por Gareth agora deixe-me enfaixar seu ferimento então iremos até Arthur e lhe diremos o que sucedeu para que ele envie seus homens em busca dos traidores. Gwydion se livrou da mão dela em seu braço. saia de perto de mim maldita seja ele disse em uma voz terrível Gareth era o melhor de nós e não o teria sacrificado por uma dúzia de reis foi você e seu despeito por Arthur sempre me encorajando como se eu me importasse com a cama em que a rainha dormisse como se Gwinefar fosse pior que você que desde meus dez anos recebia este ou aquele homem em sua cama. garrafo filho como pode falar assim comigo Gareth era meu filho também e quando se importou com Gareth ou com algum de nós ou com qualquer coisa além de seu próprio prazer e ambição você me incentivou a tomar o trono não por minha causa mas para ter poder e ele afastou as mãos dela vá para Lotian ou para o inferno se o diabo a quiser se algum dia colocar os olhos em você novamente juro que esquecerei tudo a não ser que foi a assassina do irmão que eu amava o único parente enquanto Galen empurrava com urgência a mãe para fora do aposento ela podia ouvir Gwydion chorando novamente ah Gareth Gareth eu deveria ter morrido antes Galen disse brevemente Cormac leve a rainha de Lotian a seus aposentos o braço forte dele assegurava a ereta e depois que haviam descido para o salão depois que aquele soluçar terrível cessou atrás dela Morgauze começou a respirar livremente de novo como ele poderia se voltar contra ela daquela maneira quando havia feito qualquer coisa que não fosse por ele ela deveria demonstrar um luto decente por Gareth de fato mas ele era um homem de Arthur e certamente Gwydion teria percebido isso cedo ou tarde olhou para Cormac não consigo andar tão rápido espere um pouco claro minha senhora estava muito consciente do braço dele em torno dela segurando-a apoiou-se nele um pouco havia se gabado de seu jovem amante a Gwynefa mas nunca de fato o levara para a cama manteve-o por todo esse tempo na expectativa na incerteza virou a cabeça contra o ombro dele tem sido fiel a sua rainha Cormac sou leal a minha casa real como todo o meu povo sempre foi disse o jovem na língua deles e ela sorriu aqui estão meus aposentos ajude-me a entrar sim mal posso andar ele a apoiou e ajudou a deitar-se na cama minha senhora deseja que chame suas mulheres não ela sussurrou pegando as mãos dele consciente de que suas lágrimas eram sedutoras você tem sido leal a mim Cormac e agora essa lealdade será recompensada venha para cá ela estendeu os braços semi cerrando os olhos e então os abriu em choque enquanto ele se afastou desajeitadamente eu eu acho que está angustiada senhora o que pensa que sou por quem me toma ora tenho tanto respeito pela senhora quanto pela minha própria avó deveria tirar vantagem de uma velha como a senhora quando está fora de si de dor deixe-me chamar sua criada e ela lhe fará um bom mingau e me esquecerei do que a senhora disse na loucura da dor mor gauze podia sentir o golpe bem no fundo do estômago repetidos golpes em seu coração minha própria avó velha a loucura da dor o mundo todo havia enlouquecido William insano em sua ingratidão esse homem que a olhara por tanto tempo com desejo se voltando contra ela queria gritar chamar seus servos e fazer com que ele fosse açoitado até que suas costas ficassem vermelhas de sangue e as paredes estremecessem com seus berros pedindo misericórdia mas enquanto abria a boca para isso todo o peso de sua vida parecia cair sobre ela em uma exaustão mortal sim ela disse monotonamente não sei o que dizia chame minhas mulheres Kormak e peça que me traga um pouco de vinho partiremos para Lothian ao amanhecer e quando ele saiu ela sentou-se na cama sem forças para levantar as mãos sou uma mulher velha e perdi meu filho Gareth e perdi Gideon e jamais serei rainha em Camelot vivi tempo demais Amém. Amém. Amém.